Fala rapaziada da Matilha, Monte do Soares, Jorginho, Tavinho e Brunão de Camera Boy estão na área Vamos embora para mais um vídeo, chegar logo metralhando o seu like agora no início Para você não esquecer de dar aquela moral para a gente E você que ainda não é inscrito, já se inscreva Embarque na locomotiva Viva Monte do Soares pelas aventuras do canil mais pica do Brasil, rapaziada Galera, quando a gente começa a gravar, olha a cachorrada como é que fica louca, 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 louca Galera, vídeo de hoje, a gente está aqui atendendo o Tavinho, do Peneta Pit Canyon Conhecido por todos vocês, participa dos nossos vídeos Tavinho, para quem acompanha o Monte do Soares Se ver que o projeto que ele fez lá Fala, Magulino Filma Magulino ali, filma Magulino ali, Magulino lá Magulino está no trabalho Pai do cunhado Então, rapaziada, quem acompanha, vê que o Tavinho montou lá a estrutura Gostou aí, Tavinho, gastou muito? Pode chegar uma próxima aqui Gasta um dinheirinho, mais próxima aqui para o som pegar melhor Hã? Sempre gasta um dinheirinho Gastou? Foram lá quantas baias? Seis baias, três por cinco Fora o quadrado lá que vai ficar o macho lá E está pronta já? Está pronto Então, galera, o Tavinho gastou grana, já Fazer aquela baiazinha A Tavinho falou para mim, Jorge, imagina o quanto que você gastou aqui então, velho Eu com seis baias, gastei o que gastei, Jorge, aqui com mais de trinta baias, né, Jorge? Com essa estrutura aí A estrutura que está aqui Rapaziada, quem quer começar direito tem que ser assim E que deu o papai do sol abençoou o Tavinho E ele dessas seis, daqui a pouco vira doze Daqui a pouco vinte e quatro E ele brilha também Brasil afora E mundo afora, né, assim como a gente brilhou Então, estamos aqui atendendo ele, ó Veio pesado, olha a grossura da carteira do homem, ó Veio pesado E já fechamos semana passada Primeira aquisição dele, de uma fêmea, aqui no Monte Soares Que era para a gente ter levado semana passada Mas acabou que enrola a ação da semana Semana passou e a gente nem viu E estamos aqui hoje sacramentando Vocês vão acompanhar tudo, vão mostrar quem é a máquina A máquina, não é, Tavinho? Máquina Fala aí, bate no peito quando você bateu um ano A máquina é botar macho do lado para passar vergonha Se botar certo os machos do lado, passa vergonha Que é a máquina Desafio a galera aí, pode trazer macho do lado lá Pode trazer, pode trazer o macho ali Que vai dar pau em muitos machos por aí afora Calma rapaz, é o que eu sempre fio É o que eu sempre falo, sempre digo Mais vale um cachorro de 50 mil do que 10 de 5 mil Tavinho está seguindo nessa linha de raciocínio Ele tendo fêmeas de qualidade Cruzando em machos de qualidade Com certeza na hora que as caminhadas estiverem no chão Ele vai ter mais facilidade para vender os filhotes E mais êxito na sua criação Tá bom galera? Então vamos mostrar para vocês quem é a fêmea Vamos botar no carro, vamos mostrar ela chegando lá Vamos ver onde vai ser o caninhozinho dela Não sai daí, acompanhe Que essa semana, pelo que eu estou vendo Vai ser toda do Peneta Pit Canyon Tamo junto é nóis Simbora Então simbora Tavinho Vai levar, vai levantar essa bunda gorda daí E vai pegar A primeira máquina que você vai Vai levar para solo Vamos que vamos Peneta Pit Canyon Então vai lá, mete a mão Não vai que você tem Tem passe livre no Monte Soares Um dos poucos Dá para contar Dos dedos de uma mão Um dos poucos que tem passe livre no Monte Soares Ei, ei, ei Por aqui, por aqui Ei, ei, ei Segura A tora Segura A égua Quarto de milha Segura Segura a monstra Segura a monstra Segura, segura Tem que ter disposição Tem que ter disposição Se tiver disposição não vai para nem segurar Segura a monstra, velho Máquina Primeira máquina, rapazes Vai fazer parte Do plantel Penetra Pit Canyon Núria Gigantesca Simplesmente Sensacional, velho Aí, já que maca Vale ressaltar a produção Proção de quem, Tiago? Proção de quem? Proção de quem? Proção de urinho Ei, ei, ei Tiago Aí Fiquei lá para cima Ela Que cadê ela Vamos entrar aqui Vamos botar ela aqui Vamos para a casa nova Até que enfim Essa herança da Itália Chegou, hein, Tavinho Até que enfim, rapaz Até que enfim Não vinha a hora Só com herança Viva para comprar A máquina dessa Não vinha a hora Só com herança Viva para comprar A máquina dessa Mas também Vale a pena ou não vale? Fala a verdade Com certeza Vale a pena ou não vale? Principalmente para a turma Endoidar, hein Simbora, galera Segue no Instagram Penetra Pit Canyon Pela lá com o Tavinho Que vai ser Vai ser stories diário Penetra Pit Canyon Junto é a nós Vamos que vamos Aí, rapaziada Embarcaram Aqui, ó Tavinho Com a monstra gigante Nura Vamos que vamos Simbora, Tavinho Arrum Penetra Pit Canyon Né, Brunão? Vamos lá A Nura A Nura entrando Ela já sabia Que a casa dela Ia ser aí, ó Primeira baia Ocupada Tem que ter um cachorro aqui, hein Tavinho Tem que ter um cachorro solto aqui Nessa área aqui Vamos botar aqui, hein Pô, dá-lhe pra passar Uma vassoura aqui Dá-lhe pra pôr Tá bom Essa ideia é normal Depois vai Solta um pouco aqui, ó Pra ver É Fecha lá 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 Fala pra rapaziada Ficou bom? Ficou bom demais Ficou ótimo Olha, comprei as vasilhas Pra fazer a comida Esses cambuquinhos aqui Por aqui Comprei mais oito Daqui a dali Um grande Um shopping 99 lá Né, Bruno? Chegou lá Essa semana Aqui é o quartinho, né, Tavinho? A chave daqui é diferente Opa, tomei pedulhozinha aqui fora Pro cachorro que fica solto Viu, Bruno? Ficou ótimo O cachorro que vai ficar solto Show de bola, rapaziada Aí, seis Seis canis Todos top Devidamente Prontos Cobertura Tela Tela ecológica O Bruno já pensou num cachorro ideal Pra fazer essa Essa guarda aqui Aqui é um sítio, pessoal Ó Então tem até boi ali do lado Ó Aqui é um sítio De cinco mil e poucos metros quadrados Né, Tavinho? É O muro daquela casa do lado Termina ali Mas vai lá pra trás Por esse mato lá pra trás A entrada lá Então É cerca Não é cerca, não é Não tem muro Né, Tavinho? Volta Imagina pra morar isso tudo Quanto que gasta Então Pra poder Tavinho fez esse Terreno aqui Pra poder soltar eles Quando tá limpando as baias Tudo Soltar eles pra dar uma volta Pra dar mais excitado As baias grandes E afastou isso daqui Dos canis Pra não deixar Nenhum cachorro Chegar Porque aqui Como não é murado Igual lá em casa Todo muradinho Tem que comentar Cachorro da rua Aqui pode ser Que encoste Cães da rua aqui Vai ter que sempre Ficar de olho Bebedourozinho automático Terecológica Terecológica Bebedourozinho automático Ó, fresquinho Que massa Fresquinho Muito bom O cara falou Que não segurava calor E não segura mesmo não Muito bom Ó, fresquinho Que massa Tá pertinho da gente Tá com Tavinho Tá pertinho da gente Né, Alvaro? Deixa a gente ver Que ela tá soltado Ó, Alvaro Vou deitar já Já escolheu a casa dela Já sabe quem é aqui Você sabia? Já sabe que ela vai morar aqui Chega aí O Peneta Pitquênio Que agora é do pai Com certeza a gente Tem direito Filhotinho Ali também Não é toa Que a gente Vendeu Mais Neada É de Tavinho Segue Peneta Pitquênio Arroba Peneta Pitquênio No Instagram História Vai comer diário Agora, né Tio Gui? Agora é história Sem parar História diária Tavinho Meteu a calha aqui Ainda pro esgoto Show de bola Show de bola Segue lá Que vai ser Só máquina Só explosão Já adianto pra vocês O namorado dela Próximo cio Esse cio pulou Ela tem veneada Do Tupan Do Tupan Opa Esse cio pulou Aí Próxima neada dela Vem novidades aí Estamos estudando Entre Escorpio e Mufasa Correto, Tavinho? Correto Só nas máquinas Que a galera Que a galera mais gosta Escorpio E Mufasa Então se tiver interesse Já deixa Reservado Seu filóteo Com o Tavinho Pertuba lá Arroba Pelé do Pitquênio Celular Qual o zap? 2299259 2732 2299259 2732 Tem um zap lá, né? Zap lá Lá no Instagram Pega o link lá Que vai direto no zap Fala pra galera aí Agora vamos deixar A gente falar um pouco Fala aí, Tavinho Rapaziada A gente fazer Trazer essas seis cadelas Trazer o macho Pra tomar conta aqui E tacar e pau O trabalho continua Estilo Monte Soares Que aqui É o lugar certo Pra comprar seu cão Vai tocar A locomotiva A locomotiva A todo vapor Então isso aí Quem acha que não dá certo Segue que tá Tavinho aí Que A gente vai ver Quando você trabalha Com qualidade Quando você leva a sério A gente vai ver Esse papai do céu Não vai abençoar Tamo junto É nóis Eu fui Valeu, Tavinho Valeu, rapaziada Falou Tavinho Tavinho Tavinho